Música Só ar fresco, bater papo para os amigos Só agrega para a vida da gente, né? Um ar puro desse Eu conselho quem tem vontade de ficar em Roça, morar em Roça Se gostar de Roça, quem tem de plantação Eu acho que a vida da Roça é muito boa A senhora estudou? Estudei Até que ano? Estudei até o primeiro coligial Depois prestei uns cursinhos Até cheguei a entrar para fazer faculdade de veterinária Só que não terminei Mas só que eu exerço a profissão porque eu entendo de tudo Veterinária A senhora tem quantos filhos? Três Três Riqueza da minha vida Meus filhos é tudo para mim, Lucas Eles têm quais idades, os três? O Lucas está com vinte e quatro, vinte e oito, né? A Lara fez vinte e quatro A Priscila fez acho que trinta e dois São minhas razões de viver Agora tem os netos, cinco netos que adoram aqui, né? Vem para cá, fica pescando, correndo atrás das galinhas Muito bom E os meninos que a senhora tem É tudo do primeiro casamento, no caso? Ou não? A mais velha, não Não Os outros dois é, mas a mais velha, não Quando a senhora conheceu, a senhora chegou a casar? Ou não? Casei Na época lá, quando vocês eram mais novos O namoro era diferente de hoje em dia? Ah, existia mais respeito, né? Hoje em dia, a juventude de hoje não está a divertir Só que só acha que divertir é beber, beber Não é isso Entendeu? Entrando para as drogas, achando que Entendeu? O mundo hoje está meio difícil de criar filho Graças a Deus, eu não tive esses problemas com meus filhos Meus filhos são maravilhosos São batalhadores Ensinei como a vida é difícil Todos lutou, trabalhou Hoje está todo mundo assim, com a vidinha Feita Então, não tem que me queixar Trabalhei muito nessa vida, Lucas Trabalhei muito para criar eles Trabalho ainda, né? Trabalho ainda A senhora está com quantos anos, a senhora falou? Estou com 58 58 Isso é porque não tem bem essa idade Pode falar, Lucas? Pode Meu pai, na época Meu pai era coronel Se fala, era coronel da cidade Então, era coronel, era prefeito Então, ele não tinha data para nós Criar na roça Ele não registrava nós Quando ele tinha vontade Quando ele queria Ele aumentou a idade minha Dos meus três irmãos mais velhos Foi tudo aumentada a idade Mas muito? Ah, bem, viu? Meu irmão tinha 26 anos Quando ele morreu, nos documentos Ele estava com 36 anos Então, a senhora acredita Que a senhora é 10 anos mais nova também? 10 anos, eu não diria não Mas acho que uns 4, 5 anos Acho que ele pôs a mais Ele errou Não errou não É que naquela época Era normal Naquela empresa era normal Hoje, não se faz isso mais Mas naquela época Os pais tinham mania De aumentar a idade dos filhos Qual que era a vantagem? O meu irmão Diz que aumentou Porque eu não queria Que entrasse para o tiro de guerra Aí aumentou a idade Porque passou da idade Não podia Exercer o exército As mulheres É porque Achava que ele podia tudo Na época Era coronel Podia tudo Fazia o que queria Eu já ouvi falar que Para a filha poder casar também O pai conversava com o dono do cartório Para pôr no papel lá Que ela era mais velha Para ela poder casar Não ter problema Hoje não se faz mais isso Tudo dentro da lei Antigamente Os pais faziam tudo O que queriam com os filhos Era Da jeito deles A gente não podia dar palpite A gente era criança E até Eu ainda perguntei para o meu pai Antes dele falecer Pai, quantos anos eu tenho mesmo? Eu falei Não sei, minha filha Nem meu pai sabia Quantos anos eu tenho Olha Cama O lençol Como é que era Nessa época Já era colchão Já normal? Era Ou menos Nas nossas vidas Era normal Uma fazenda bem amontada Era Assim Ah, meu pai nunca deixava faltar nada Não sei o que é ter passado necessidade Não sabe Sempre tive tudo Criei na fartura Era muita carne De porco Vaca Matava muita vaca Apanhava Punei para os figurinos Deixava para em casa Uma boa parte da nuvia Para nós Então, graças a Deus Eu não tenho que me queixar Sempre fui farturenta Sempre Até que hoje Até que hoje O Luque ainda ficar bravo Com a minha mãe É muita comida Já acostumei Desde pequeno Ser farturenta Sabe? Fazer bastante Gosto Eu gosto de fartura A minha infância Foi ótima A minha Do minha família Do meu irmão Tudo Não tem que se queixar Foi um pai maravilhoso É um pai muito brabo Sabe? Antigamente Os pais eram mais bravos Da agora Que da agora Agora não Agora Fih está aí Queria até bater em pai Desobediente Antigamente Aí se uma Faça um ar Já Já levava uma surra Mas não existia O que existe Agora Que pai bate pai Fih bate em pai Não respeita Antes não tinha nada disso Só lembro Que o meu pai Meu irmão era muito arteiro Ele tinha 17 anos Ia sair com o carro Do meu pai Ele corria muito O carro do meu pai Polícia corria atrás dele Pra pegar Pra pegar Ele que não tinha carteira E meu pai Quando eu chegar em casa Mãe meu pai Dá cada sova nele Hoje em dia Não se existe isso mais Não bate mais Não bate mais Um filho bate um carro O que que o pai faz? Vai lá Paga Arruma Arruma o carro Paga advogado Pra o filho não ser processado Então antigamente Tudo era mais fácil As leis Era mais risco Os pais Agora não Agora Eu acho que o mundo nosso Que nós estamos vivendo Tá muito difícil Até pra criar filho Né Lucas? É né Os filhos de hoje Não estão obedecendo Não estão mesmo uma coisa Os meus Eu ainda tive sorte Que me ouviu muito Sabe Não tive trabalho Com meus filhos E só tem que Só tem orgulho Entendeu? Orgulho né Também você Me conhece o Lucas Né Que vocês É muito amigo O meu filho É Guerreiro Pra quem não sabe Quem que é É esse rapaz Aí do cavalo Ele é filho dela Meu amigo de infância Pra quem não conhece Ele aí Foi um pedacinho dele No vídeo Eu queria que a senhora Me mostrasse o chapéu de Como é que chama a planta? Chapéu de palha Chapéu de palha É difícil a senhora Levar lá Tô vendo aqui Quantas águas Que tem aqui Duas lagoas Mas e A água que tem É de poço É poço Poço tanziano Não vem de nascente não É Essa aí é de nascente Esse corga É de nascente Agora ali no meio De Faça ali É Já é Filha Guarda lá pra vovó Oi Oi Você pode sair no vídeo? Eu posso Descalso Vem cá louco Eu vou te mostrar Olha que gato O cachorro pegou meu gato Olha que frio Matou? Não Arrancou toda a pena do gato Ah mas não chegou a matar não Não Aquele cavalo que o Lucas andou É do vizinho? É do vizinho Agora ele vai comprar um pra nós Pra deixar aqui Porque eles gostam de cavalo Ele é a luga o cavalo? A luga Que legal É diferente Eu não sabia Tem um jogo de cabelo aqui Ah você viu lá atrás Tá lotadinho Você gosta Lu Eu gosto Olha aqui Aqui é a mina Aham Tem água Jogaram lá pra nossa casa Então no caso aqui paga só a energia né Que a água A água tem da mina Essa represa Ela é lindinha Ela é lindinha Só que ela tá assim né Porque caiu muita coisa da árvore Muito cisco né Aí aqui Aqui é a externa né Externa Aqui é a outra represinha que tem Eu queria ver o chapéu de pai Que você falou Qual que é o pé daquela planta Gengibre É aí também Opa Aqui é meio difícil Eu vou e descarto não Não Vem passar de chinelinha Não Ela tá me atrapalhando Pisa devagarzinho Uma matinha né Tinha o cavalo O cavalo morreu aqui ó Deu um temporal aqui Jogou o cavalo aqui Deu uma lagoa Não achou o cavalo Só que ela chocava que ela chocava assim Nossa Ó aqui É muito gostoso Aqui Olha fresquinho ó Vocês não gostam de pescar aqui Porque tem muito permelão Macaco tem aqui Você já viu Tem que tem macaco Que macaquinho que dá aqui Dá muito o Tem pequenininho mexendo Miquinho Eu vi dois grandão pretos Aqui o chapéu de couro É isso aqui ó Chapéu de Couro Ah tá E aí Esse chapéu de couro Serve pra quê? É pra rins Peraí Nossa Vai pegar uma folha mais bonita Ó Esse serve pra rins E fígado Como é que faz? Ferva o chá Põe na geladeira E vai tomando Vou até pegar umas folhas Pra me levar Pra fazer O outro O outro O outro inhame É aquele ali Que tem aqui né É Esse é o inhame roxo Esse aqui Esse é o que a senhora comeu A senhora falou que é bom E a gengibre É só o gengibre O gengibre O gengibre É esse aqui Aí o gengibre arranca ele E sai uma raiz Vamos ver se tem aqui Pode arrancar Aí ó Tá vendo Esse aqui Esse é o verdadeiro O verdadeiro gengibre Esse aqui pode até plantar Esse aqui ó É só uma muda né É esse também Eu vou levar esse aqui Leva esse dois Que você plantou lá Na sua roça Esse aqui ó Segura Você consegue Cheirinho bom né Gostoso Esse aqui Olha aqui o gengibre Aham É Olha aí pra você ver Aham Aí você pode pôr no chá Esse aqui que é o de comer Tem gente que come ele É Foi lançado Põe até de meonese Eu não gosto A minha sogra gosta Eu vou levar um pedaço pra ela Quem tem problema de rins Não pode É Não pode comer esse Não pode Nem fazer chá Não sabia Nem comer Não tem problema de rins Aqui Aquela ali é a taioba Aquela lá A mais em cima lá é a taioba Qual Ali ó Aquela ali É aquela que a senhora come a folhinha É A água aqui É limpinha Ah mas calcisco né Muita ventania Mas é gostoso aqui né Ai é muito bom A gente fica em contato com a natureza mesmo né Fica Muito bom Agradecer a senhora por ter contado um pouquinho da vida Depois eu mando pro Luquinha pra senhora assistir o vídeo Obrigado viu Obrigado de nada Eu sei Será que você tá em casa né Eu sei Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto